O tenor e maestro espanhol Plácido Domingo foi acusado de assédio sexual. De acordo com as denúncias, o músico se valia da influência para forçar encontros com jovens artistas. Foram pelo menos três décadas de assédio com episódios relatados por nove mulheres, oito cantoras e uma bailarina. A meso soprano Patrícia Wolff é a única que decidiu falar abertamente sobre o que acontecia nos bastidores da música erudita. Eu não sei como isso pode ser jogado tanto tempo para debaixo do tapete. Esse homem precisa parar, disse a cantora. O depoimento dela bate com o que revelaram as outras mulheres. Todas dizem que Plácido Domingo as assediava insistentemente. O maestro espanhol, hoje com 78 anos, é um dos maiores nomes da música. Ficou conhecido ao lado de Luciano Pavarotti e José Carreiras, como um dos três tenores. Já foi vencedor de 12 Grammys e tem no currículo cerca de 4 mil apresentações em mais de 100 países, entre eles o Brasil, onde já cantou com artistas como Ivete Sangalo. Domingo, há 16 anos, comanda a ópera aqui de Los Angeles, que afirmou que vai abrir uma investigação interna para apurar as denúncias. De acordo com os depoimentos, quem resistia aos avanços e ao poder do tenor pagava com a carreira. Perdiu o emprego e era boicotada no mundo da música erudita. Duas das mulheres revelaram que tiveram relações sexuais com Plácido Domingo porque tinham medo de serem prejudicadas profissionalmente. O tenor emitiu um comunicado em que diz que as acusações são perturbadoras e imprecisas, e que acreditava que todas as relações tivessem sido consensuais. Após as denúncias, as óperas da Filadélfia e de São Francisco cancelaram as próximas apresentações do maestro.